Música Para você escolher a sua mochila de viagem, você tem que pensar primeiro qual é o volume de coisa que você vai carregar. As mochilas de viagem, elas variam de 45, 50 litros e vão até 70, 90 litros. Primeiro, saiba se você é capaz de carregar a quantidade de peso a qual você propõe colocar na sua mochila. A sua mochila de viagem, ela tem que possuir, impreterivelmente, um acolchoamento, um sistema de ventilação das suas costas. Por que o sistema de acolchoamento? Para as suas costas ficarem confortavelmente e você não sentir muita dor por causa do peso que você vai carregar, porque ela não é uma mochila pequena. Em geral, essa armação tem um sistema de ferros por trás para sustentar a mochila e não fazer ela deformar. Esse outro fabricante aqui tem um outro nome, mas ele também é acolchoado e também tem um sistema de estrutura por ferro para não deixar a sua mochila deformada. A sua mochila de viagem e mochila cargueira, obrigatoriamente, tem que ter um peitoral para equilibrar o seu peso da mochila e tem que ter uma barrigueira para que você consiga equilibrar o peso e jogar o peso para os quadris, não colocar ele todo nas costas. Ou seja, tem que ser ergonômico, visto que a mochila, que é cargueira, ela não é leve, ela é um pouco pesada, então ela tem que pesar o mínimo no seu corpo. Uma outra característica da sua mochila cargueira é que ela tem que ter todas as presilhas laterais caso você queira colocar alguma coisa pendurada do lado de fora para facilitar o acesso mais ainda para que a sua mochila, além do interior dela, tenha alguma coisa colocada do lado de fora. As mochilas mais modernas, elas também têm regulagem de altura. Por quê? Porque as pessoas possuem tamanhos diferentes, apesar da mochila ter um tamanho único. Assim como a mochila com regulador de altura, você garante uma mochila usável por várias pessoas durante muito tempo. Uma outra coisa a se prestar atenção na sua mochila cargueira é que, apesar dela possuir um zíper que facilita o seu acesso à parte interna, esse acesso também tem que ser tirado da facilidade de abrir assim que você fecha a mochila. Para quê? Para que as pessoas, durante o seu transporte, não roubem você. Caso você, na sua viagem, queira levar tanto a mochila grande como a mochila pequena, existem modelos como esse daqui em que você tem uma mochila pequena acoplada por zíper na mochila grande. Na hora de você andar pela cidade, você pode usar a mochila pequena, sendo que a mochila grande fica no seu albérico. Quando você for viajar e for despachar a sua mala, você já pode colocar tudo de volta e usar a sua mochila. AlocЫ AlocЫ Na 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 Eu jáavi, eu já водou, eu já vougefola a mochila pequena. Não treque assim, conhec � buta mais você é um perfilio de lutar de muita data. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma